O que é a TV SB Notícias? Prazer, eu sou o Nilson Araújo. A partir de agora você vai interagir aqui junto comigo através do nosso WhatsApp. Se você tiver um problema aí na sua rua, no seu bairro, fique à vontade, tá? Problemas, denúncias, flagrantes 997824426. 99782426. É muita emoção de estarmos aqui hoje apresentando o nosso programa, o nosso jornal, o seu, o meu, o nosso, Jornal da TV SBN. Bom, vamos compartilhar aqui o nosso programa de hoje? Isso, compartilhe, se inscreva no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho. Isso aí, ative o sininho. Vamos falar da vacinação, a vacinação contra a Covid-19 aqui em Santa Bárbara do Oeste. Hoje, dia 16, dia 16 de junho de 2021. Hoje tem início a nova faixa etária para vacinação aqui em Santa Bárbara do Oeste. Pessoas entre 50 e 54 anos sem comorbidades. Esse público deverá apresentar CPF, comprovante de endereço em seu nome. E para agilizar o processo de identificação, é recomendado que você já faça o seu cadastro, o pré-cadastro no site do Governo do Estado de São Paulo. O site é vacinaja.sp.gov.br. Em casos de dúvidas aí da vacinação aqui em Santa Bárbara do Oeste, você pode entrar em contato através do telefone 3455-1654 para você esclarecer qualquer dúvida que você tenha. Tá bom? Então, hoje, os três pontos de vacinação. O Ginásio de Janeiro Pedroso, aqui no centro da cidade, perto do Terminal Urbano, lá no Mirzinho Daniel, no bairro São Francisco, e na Casa de Maria, na Rua Mococa, no Jardim Laranjeiras. Está esses três pontos, não precisa de agendamento. Mas, olha, a recomendação é que você faça o pré-cadastro. Isso é muito importante para agilizar o processo da vacinação. Tá bom? Combinado? Assim você já chega lá no local da vacinação, já está feito o seu cadastro, o pessoal já vai entrar no computador, pronto. Não precisa os agentes da saúde levar um certo tempo para fazer esse cadastro. Você já vem com ele pronto, feito direto de casa. Por unanimidade, os vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste votaram ontem um projeto de lei do Poder Executivo. Esse projeto, aliás, que é referente ao Refis 2021. É um programa de recuperação fiscal. Se você tem dívidas com o município, tem débitos tributários ou não tributários, com amnistia dos juros e multas, sem, entretanto, renunciar à correção monetária. Então, veja bem, esse projeto abrange os débitos cujos fatos gerados, que ocorreram até o final do ano passado, dia 31 de dezembro de 2020, para com a Prefeitura e dívidas com o DAE, até no dia 28 de fevereiro também do ano passado. Então, atenção, agora falta o prefeito Rafael Piovesan sancionar essa lei, este projeto do Refis, para que você tenha esses benefícios. E os descontos podem chegar até 100%, sem juros, tá? Dependendo aí a forma que você vai parcelar ou pagar à vista. Se pagar à vista, não tem juros. Então, você pode ter aí 20, 30, 40, 50% de desconto, tá bom? Olha, imagina você estar lá na... Está aí na sua casa, está aí, você está na sua casa, aí você abre a porta e dá de cara com uma onça. É isso, uma onça. Lá em Piracicaba, veja bem, uma onça parda foi localizada dentro de uma residência. Foi um susto, mas a onça foi devolvida aí ao seu habitat normal, né? Foi levada novamente para o seu espaço. Uma onça parda foi localizada na manhã de ontem, dentro de uma casa no bairro Cantagalo. Veja aí a onça, que bonitinha. Animal aí tinha de 2 a 3 anos de idade, né? Um porte médio, pesando aproximadamente 30 quilos. Olha que bonitinha, Josué, parece um bebezinho, né? Aí, ó, ninguém ficou ferido. A casa fica lá na Rua Lara. Provavelmente, essa onça se perdeu na cidade pelos fragmentos da mata próximo ao local em busca de voltar à área de preservação, né? A área de vegetação. De acordo com a veterinária do Zoológico de Piracicaba, a onça foi levada para o local apropriado dela, após essa captura. E certamente ela entrou pelo quintal, pelo telhado ali do quintal, tentando buscar alimento. Olha que bonitinha, né? A onça parda. Coloca a mão na boca dela, Josué, para ver se ela morde. É, coloca a mão nela. É, não, é a mancinha, né? Na verdade, os animais hoje, qualquer tipo de avanço é para alto, né? É proteção deles mesmo, né? E agora o corpo de bombeiros lá de Piracicaba ajudou também nessa captura e o animal foi devolvido à natureza, né? Que bom, que bom. Vamos lá, então! A você que está nos acompanhando no Facebook, a você que acompanha aqui pelo YouTube, obrigado pelo carinho! É, meu povo! É você com a gente e a gente com você! Aqui é o jornal mais querido do Brasil, onde o filho chora e a mãe não vê, hein? Alô você, alô você! Vamos lá! Um acidente que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, Rodovia Luiz de Queiroz, SP304. Temos imagens desse acidente envolvendo uma moto, uma moto e um carro. Acidente com um jovem de 22 anos. Foi na noite de ontem, ontem à noite, terça-feira. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária que atendeu à ocorrência, um rapaz seguia de moto quando bateu na traseira de um carro. Foi na altura do Caim 1,6. O rapaz foi socorrido para o pronto-socorro do Dr. Afonso Ramos. É grave, grave. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, viu? Ora, é um perigo as rodovias, à noite principalmente, para quem anda, para quem pilota moto. Moto, eu falo para você, moto você tem que ficar atento. Como diz a juventude, tem que ficar ligado aí, né? Porque, meu Deus do céu, esse rapaz foi um veículo de passeio, um veículo baixo, mas pensou se fosse um veículo, um caminhão, um veículo de grande porte, poderia até levar à morte este jovem de 22 anos. Tomara que ele se recupere. A nossa equipe está acompanhando esse caso aqui em Santa Bárbara do Oeste, lá no pronto-socorro do Dr. Afonso Ramos. A família já foi comunicada, ainda não temos informações se esse rapaz, ele era, se ele é aqui de Santa Bárbara ou é de outra cidade aqui, vizinha do município barbarens. Então, a gente está acompanhando o estado de saúde dele. Mas atenção, muita atenção, atenção redobrada nas rodovias, nas pistas aí da nossa região, ainda mais agora nessa época. Você viu só como que amanheceu ontem? Ontem, muita neblina, pouca visibilidade, tanto para quem dirige aí os carros de passeio, imagina com moto. Moto é um perigo, tome muito cuidado, pelo amor de Deus. Todo cuidado é pouco. Olha, quero agradecer aqui a você que acompanha o nosso jornal, então eu quero mais uma vez, atenção, hoje começa a vacinação para a faixa etária de 50 a 54 anos de idade, sem comorbidades, para a idade normal, viu? Tá? Tomara que até setembro, até o dia 15 de setembro, o nosso estado de São Paulo esteja todo vacinado. Tem duas faixas etárias que é de 60 a 64 anos, atenção, se você tem 60 a 64 anos e 70 e 72 anos, os senhores acreditam que essa faixa etária tem uma grande parcela que ainda não foi vacinada, não foi até um posto de vacinação, né? São mais de 4 mil pessoas, entre essas duas, entre essas, né? Faixas etárias de idade. Então, vá até um posto de vacinação e vacine, né? É claro que não dá para você escolher a vacina. Ah, eu quero ser vacinado pela Oxford, eu quero ser vacinado pela Coronavac ou outra, viu? Não tem como você escolher, você determinar, né? O importante é você ser vacinado e a gente é só vacina, volta a esperança e nós vamos termos aí, vamos tentar voltar a economia, a nossa normalidade. Aliás, falando de economia, as cidades aqui da nossa região, os prefeitos aqui da região metropolitana de Campinas, eles montaram um comitê, é um comitê regional para retomada da economia aqui na região de Campinas, Piracicaba, eu acho isso de extrema importância, né? Agora, com essa previsão de todos imunizados até dia 15 de setembro, como anunciou o governo do Estado de São Paulo e depois disso aí nós temos que pensar, sim, nessa retomada da economia, né? Aqui no Estado de São Paulo. Eu achei importante essa união das cidades, essa união entre os prefeitos para formarem, construírem este comitê regional de volta à economia, tá bom? Então, tá aí. Eu quero agradecer a você, amanhã nós estaremos de volta, uma ótima quarta-feira a todos. Lembre-se, conte com o Nilson Araújo, conte com a nossa equipe de reportagem, amanhã nós estaremos de volta, ele, né, Deus assim há de nos permitir. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho